O DHA é um ácido de ômega 6 que, em sinergia com o EPA, contribuem para o normal funcionamento cardiovascular, mas na sua individualidade também têm importantes funções, tal como a manutenção de uma normal visão e função cerebral. O DHA é um componente da membrana das células nervosas, cuja integridade é essencial para uma normal plasticidade cinática, neurotransmissão e sinais de transdução, por exemplo, quer isto dizer que é um ácido fundamental para a normal comunicação nervosa. Um maior aporte de DHA é exigido durante a gravidez e lactação para desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Aliás, a carência de DHA é associada a perturbações cognitivas e comportamentais. Também na idade adulta, sénior, se tem vindo a apontar benefícios, nomeadamente em relação à manutenção da memória. Nesta forma, o DHA é proveniente de óleo de peixe concentrado, o qual responde a critérios de qualidade de elevado padrão, permitindo oferecer segurança ao consumidor em termos de contaminantes, sejam motais pesados, dioxinas, PCBs, entre outros.